Ministros se reuniram hoje para falar sobre a preparação da Olimpíada no Rio de Janeiro. Mais de 100 países vão enviar especialistas na área de segurança para acompanhar os jogos. 50 chefes de Estado devem participar da abertura. Dez ministros reunidos para falar da Olimpíada no Rio. O legado dos jogos foi um dos assuntos tratados. O governo faz um esforço coletivo para nos próximos dias apresentar de forma unificada o plano de legado. A equipe do Ministério do Esporte, das demais áreas envolvidas, da Casa Civil. Outros temas, o Ministério da Saúde no dia 28 entregará quase 150 ambulâncias UTIs que atuarão aumentando a frota já disponível na cidade do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Durante o encontro, os ministros da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional apresentaram as ações para garantir o policiamento e a vigilância dos jogos. Mais de 100 países vão enviar especialistas da área para acompanhar a Rio 2016. E mais de 88 mil profissionais brasileiros vão trabalhar para garantir a segurança da Olimpíada. As nossas forças de segurança adotaram as mais modernas técnicas de segurança, estão empregando os mais modernos equipamentos. Portanto, não se subestima nada relativo à segurança. Portanto, a nossa convicção é de que os Jogos Olímpicos serão seguros. Não há nenhum risco adicional. Não há nenhum risco adicional.